Boa tarde, boa tarde, o velório de Ruth de Souza e as homenagens à atriz que foi uma pioneira da televisão, do cinema e do teatro. O jornal hoje está começando. A seguir o adeus a Ruth de Souza. E as homenagens a uma pioneira do teatro, da televisão e do cinema. A gente volta já. O corpo da atriz Ruth de Souza vai ser enterrado às quatro e meia da tarde no cemitério da Penitência, centro do Rio, numa cerimônia reservada à família. Uma pioneira no teatro, na televisão, apaixonada pelo cinema, Ruth de Souza tinha 98 anos. Os filmes ainda eram em preto e branco quando o rosto bonito encheu a tela com um sorriso constante. Negra, filha de um lavrador como a lavadeira, Ruth de Souza cismou que queria ser atriz. E foi. Brilhante. Naquela época não tinha atores negros. E muita gente ria de mim. Imagina ela que ia ser artista. Não tem artista preto. E eu ficava meio chateada. Mas assim, eu vou fazer. Como? Eu não sabia, né? Sabia e fez. Foi a primeira atriz negra a se apresentar no palco do Teatro Municipal do Rio. Ela abriu caminho para todos nós. Ela mostrou para a gente que era possível. Mas Ruth de Souza não escondia o fascínio pela sétima arte, que considerava um respiro num mundo cheio de preconceito. Atuou em mais de 30 filmes e foi a primeira atriz brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema, o Leão de Ouro no Festival de Veneza de 1954, pelo papel em Cinha Moça. Eu fico com vocês. O pioneirismo também na TV rendeu mais de 20 novelas. O ator sempre tem muito, não quer parar, não? Ruth de Souza abriu portas para outras gerações na teledramaturgia. Não teve filhos biológicos, mas inspirou e acolheu inúmeros artistas brasileiros, herdeiros da luta que ela começou. Essa perda para nós enfraquece muito o nosso batalhão. Enfraquece nossas raízes, nossa existência. Mas nós vamos continuar essa luta. No carnaval deste ano, a Acadêmicos de Santa Cruz deixou o nome de Ruth de Souza gravado na Sapucaí. O último trabalho na TV foi uma interpretação comovente na minissérie Se Eu Fechar os Olhos Agora, exibida em abril. Meu Deus, que felicidade. Foi embora uma atriz. Muito feliz. Ruth de Souza morreu ontem de manhã, aos 98 anos. Ela estava internada desde a segunda-feira passada no hospital da Zona Sul do Rio, com pneumonia. A morte da atriz causou comoção entre amigos e admiradores. Hoje, o teatro municipal, que marcou o início da trajetória, acolheu a dama da dramaturgia mais uma vez. Agora, para se despedir. Eu perdi uma irmã, perdi a metade da minha vida. Fica aí o legado dela, que a gente tem que lutar. Importante é termos certeza do que a gente quer e ter honra e dignidade. Foi o que ela teve. Dona, além de talentosa, importante para a nossa cultura, era uma querida. Eu tive a honra, o privilégio de trabalhar com ela em Pacto de Sangue. Me despeço aqui, que descanse em paz. Que privilégio mesmo. E foi protagonista da história, ajudou a escrever a história e abrir caminho para tantos outros artistas. Exatamente. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Amanhã a gente se vê. Obrigado pela companhia e até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri